Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu tô realizando um sonho que é ir nessa loja desde quando eu morava no Brasil. Lá em Brasília não tinha essa loja, eu tinha muita vontade de conhecer a Daiso e eu nem acredito que tenha que ir perto da minha casa. Então, eu moro aqui em Austin, no Texas, vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que possam gravar lá. Coloquei até uma blusinha da Hello Kitty em homenagem. Nossa, tô muito feliz que eu vou lá, gente. Então, é isso. Se você não me segue aqui no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Pra você não perder nenhum conteúdo e, claro, deixa o likezinho no vídeo que isso me ajuda bastante, tá? Beijo, vamos lá! Chegamos! Gente, acabou de me estacionar aqui. Ai, eu não tô acreditando! Gente, eu não tô acreditando que eu tô nessa loja. Vamos lá, eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder. Gente, aquelas coisas mais inusitadas tem aqui. Olha que bonitinho isso aqui é de colocar as mãos assim pra dormir, tá vendo? Ai, eu adoro essa criatividade. Deixa eu ver esse daqui, ó. Esse é um outro tipo de almofada. Pra colocar alguma coisa aqui também. E essas aqui, deixa eu ver, onde é que tá o preço? As coisinhas de Páscoa chegando. Olha que lindinho! Os coelhinhos, ó, pintinho fofíssimo. Olha que coisa mais fofa esses fones. Isso aqui é legal pra, é, por causa da orelha, né? Pra você ficar aquecida quando tá muito frio, sabe? Ah, aqui, ó. Três dólares, cinco, talvez. Ah, tá, ó. Conforme você vai vendo o preço da moeda deles, ó, trezentos, ó. Trezentos aqui custa quatro dólares. Então esse é quatro dólares, adorei. E eu acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Ai, não, esse é muito legal, né? Às vezes eu queria só um funinho desse. Eu adoro coisas kawaii. Sou apaixonada. Olha que fofura! Tudo álcool em gel. Olha que lindinha as embalagens. E aí, deixa eu ver. Esse aqui tá custando dois dólares. Ai, que fofíssimo! Ó, tem assim. Acho que esse aqui é pra colocar no celular. Deixa eu ver. É magnético, ó. Ai, eu amo coisa assim, gente. Por itens de papelaria. Quem não ama? Eu sou apaixonada por itens de papelaria. Tudo, ó. Que eles marcam páginas, sabe? É dois dólares. Ai, meu Deus, quanta coisa fofa. Sabe aquelas coisas que só vem em site, assim? Tipo, de fora? Pois é. Ó, esse aqui é fita adesiva. Deixa eu ver quanto é que tá. Sem, eu acho que deve ser um e cinquenta cada fita. Mas é lindinho, ó. Que fofo! Tá, cheguei a uma parte aqui que eu queria muito. Que são coisas da Hello Kitty e tudo mais. Gente, tem até toquinha de banho. Essa aqui não é da Hello Kitty, mas eu achei tão fofa a toquinha de banho. Tem organizadores, assim, ó. Hashi. Eu quero o Hashi da Hello Kitty. Que fofíssimo! Agora, olha isso aqui. Que coisa mais linda. É tipo pra colocar no ralo, assim, do tapete do banheiro e tal. Aí vem vários, ó. Tudo rosinha. Que coisa linda. Ai, tô apaixonada. Ó, isso aqui é pra colocar assim na gaveta, pra fechar. Gente, tem tanta coisa que eles inventam, né? Ó, esse palmilhinha, que fofo, pra criança. Ai, não, tudo muito lindo. Eu tô apaixonada por esses gatinhos de decoração. Olha que lindos. Tá, quatro dólares. Ó, quatro dólares. Não estão mais caros. Seis dólares. Mas são muito... Olha os cachorrinhos. Coisas pra decoração e pra organização. Olha que lindo esses cestos. Eles são pequenos, mas são muito fofos, ó. E assim, até que eu não achei caro. É tipo uns três dólares, sabe? É um preço. É crua, né? Pra você fazer porta-joia, essas coisas. Nessa parte tem coisas pra jardinagem, sabe? Arrumar plantinhas. A gente tá chegando a primavera, né? Então, eles já fizeram um setor bem grande, ó. Fazer cercadinho pra horta, essas coisas, né? E tudo assim, gente. Tipo, três dólares, quatro dólares, cinco dólares. Uma coisinha ou outra. A maioria é bem baratinha mesmo. E tem de tudo. Tem umas coisas bem diferentonas. Olha isso. É tipo uma graminha. Deixa eu ver. Ah, não sei. Acho que é pra montar, tipo, uma cerquinha. Tá vendo? Com as coisas são as cerquinhas, ó. Tem assim. Ah, isso é legal, ó. A gente que faz foto pro Instagram, às vezes quer um fundo de graminha. Pois é. Tem coisas pra animais também, ó. As caminhas, assim. Ó, tapetinhos. E esse daqui é muito fofinho, porque é pro gatinho. Cadê? Ali, ó. Olha que coisa fofa. É um cestinho, ó. De... Ah, um cestinho mesmo, né? Coisinha do gato. Ah, então minimalista, bonitinho, né? Uma coisa muito curiosa. Eu já tinha muito falado disso aqui, ó. Tem 50 máscaras. Que acho que você põe na água. Não sei. Você põe no rosto depois. Tá vendo? Deixa eu ver quanto que custa essa. Não sei. Mas, enfim, ó. Vem 50 unidades. É coisa pra caramba. Não descobri o preço. Mas, enfim. Eu achei legal. É a máscara comprimida, assim, ó. Aqui tem várias outras dessas comuns, assim, que a gente encontra mais. Mas eu vou levar pra testar isso aqui, gente. Achei muito diferentão. E tô levando. Eu acho que deve ser uns 3 dólares. Achei legal que tem coisas de maquiagem da marca Daiso mesmo. Olha que legal. Tem umas maquiagens deles aqui. Tem organizadores. Coisas pra manicure também. Tem isso, gente, ó. Lip Balm. Ah, que legal. O Lip Balm tem as essenzinhas, né? E tem de algodão doce, morango, cereja, baunilha. Bolo de aniversário e menta com chocolate. Olha que legal. Qual será que é mais gostoso? Será que o de morango ou o de cereja? Ah, eu acho que o de cereja deve dar uma corzinha, né? Acho que vou levar um desse aqui também. Deixa eu ver quanto é que tá, gente. Eu nunca saí os valores. Mas, enfim. Não deve ser caro também. Essas coisinhas aqui da maquiagem, elas não tão caras. Coisas pra casa tem muito também, tipo. De organização, de closet, sabe, ó. Tem muita coisa. Essas coisinhas úteis, assim, sabe? De que só os asiáticos pensam nessas coisas. Porque eles são muito criativos. Nossa, eu adoro. A gente acha cada coisa interessante nesses lugares. Meu sonho era vir nessa Daiso, gente. Vocês não têm noção. Ó, e coisa de algodão, tá vendo? Deixa eu ver esse daqui. Ok, toalhinha. Ah, é... É, algodão, acho que... Quadradinho, assim, pra você passar na pele. Esse espelhinho é legal. Ele é assim, bem, bem bonitinho. E aí tem umas coisinhas aqui pra você colocar a bijuterinha, ó. Ah, muito legal. Gostei dele. Agora eu não sei onde que ele tá aqui embaixo. Tem assim também. Com gavetinha, fofo. Ai, que delícia. As partes comidinhas, ó. Poco de chocolate. Tem de matcha. Tem de cookie. Banana. Nossa, tem tantos sabores. Que legal. Dois e vinte e cinco, ó. Cada um. Tá vendo? Tem de amêndoas, assim... Nossa, isso deve ser bom, né? Deixa eu provar um pote de amêndoas. Vamos ver. Tem muita coisinha aqui, ó. Tudo comidinha. Também comidinhas, assim, ó. Coisas salgadas. Temperos. Que interessante. Ah, tem um negocinho aqui. Se eu encontrar, eu vou levar. Que é tipo uma lixia. Mas não é uma lixia mesmo. É tipo uma geleinha de lixia. Nossa, é muito bom. Se tiver, eu vou levar. Ó. Esse aqui é tipo... Ah, uma comidinha aqui dentro. Tipo noodles, eu acho. Vamos ver o que é isso. Ai, esse aqui é pra fazer assim. Não faço a menor ideia. Eu tô só, tipo... É isso aqui. Não sei. Não sei usar. Aqueles ali tá de um dólar. Dois dólares. Esses. Parece ser tipo salgadinhos. Esses, assim, geralmente eu tenho medo que é o wasabi. Esses verdinhos. Acho que esse ali não é. Eu tenho medo de pegar um que seja tipo wasabi. Que isso? Não sei se é doce. Esse aqui parece de queijo. É aqui com molho. Com pimenta. Não sei. Esse aqui é tipo cebolitos? Ai, é o de cebola esse, ó. Não deve ser bom. Será que vem que a avó sabe? Eu só não queria que essa saiba. Tem uns que vem. E isso, gente? O que será? Quem sabe? Os noodles mais diferentes que vocês imaginarem. Tá 75 centavos, ó. Tem esse daqui. Não sei. Vem milho, queijo. Eu acho um temperinho dele. Deve ser assim. Tá vendo? Vamos ver aqui. Esse. Ó. Também carne. Essas coisas no tempero. Também tem esse. Hum, esse aqui é com camarão. Será que é bom? Eu acho que eu vou levar dois noodles desse pra experimentar. Às vezes o macarrão desse é diferente. É bom. Super bom. Ó. Nossa, que diferente. Gente, o macarrão vem assim, gente. Ó. Que interessante. Não sei se é bom. Mas ó, tá vendo o pão aqui do macarrão aqui dentro? Você põe pra ferver e depois põe os temperos. Deve ser bom. Miojo. O jeito que a gente fala miojo. Esse daqui também é tipo um cup noodles, tá vendo? Com seis. Tem seis tipos de cogumela, mas eu acho que vem... Não sei, não dá pra saber. Acho que vem um... Cada um vem um. Ó. Esse aqui vem spice tofu. Deve ser bom. Eu gosto de coisa com pimenta. Acho gostoso. Com tofu, deve ser bom. Esse aqui é tipo 100% cacau, sabe? Ele é bem pretinho assim, ó. O negócio do cacau. Eu acho que deve ser tipo 100% cacau. Tem esse branco, ó. Gente, vou levar um chocolate branco pra experimentar. Não tinha achado ainda nenhum. Vou levar esse aqui. Vamos ver. Olha. Tipo um biscoitinho de vovó. R$1,50, ó. Sabe? Biscoitinhos assim. Ele parece ser tipo um biscoito sequinho. Eu assisti um Dorama que eles faziam algo assim. Sabe? Tava uma coisinha sequinha assim. Tipo um biscoitinho. Parece muito com isso. Aqui tem várias forminhas, ó. Do Mickey. Tá vendo? Pra fazer... Não sei. Coisinhas. Ah, tá. Pra fazer essas coisas assim. Isso é legal. Sabe pra quê? Pra lancheira das crianças. Você vai fazer as coisas das crianças, sabe? E você faz na lancheirinha. Desenhos assim, ó. Ai, que legal. Pra fazer tipo pudimzinho, bolinho. Isso aqui é legal. Pra os crianças levarem, sabe? Deixa eu ver o rosinha. Acho que o que é. Estrelinha também. Rolinho. Ó, tem muita coisa legal aqui pra fazer lancheira. Sabe? Isso aqui tudo ajuda muito em lancheira, ó. É isso. Ó. Cozer carinha nas coisas. Muito fofo. A gente tá falando as coisas que são muito práticas aqui. Que tem muita coisa prática, gente. Esse aqui é tipo aqueles copos dobráveis. Assim, ó. Aí você põe na bolsa. A gente tá mó bom. Esses daqui é o quê, amor? Esse também é um copo. É um copo. Ah, é. Ó. Fica assim. Tá vendo? Deve ser uns 3 dólares. 200 é tipo 3 dólares. Você desenrosca e coloca tudo dentro. Ah, que ótimo. Palitinho também. Ó. Já vem com a porta palitinho menorzinho. Gente, tudo. Colher e faquinha com coisa de chaveiro. Agora essas panelinhas eu achei muito fofa. Só que eu fui olhar. É plástico, gente. Como é que usa isso? É só tipo plástico. Foi uma saladinha, talvez. Ó. É tão lindo. É tipo parece brinquedo. Mas não é brinquedo. E essas aqui não. Essas aqui é de coisinha mesmo. Ó. Que fofa. Eu gostei. Foi tipo essa aqui. A leiteirinha, sabe? Com um chazinho, uma coisa assim. Tem tampa. Achei ótimo. Nessas coisas de praticidade, ó. Tipo descascadores diferentes, assim. Esse daqui é pra ovo. Eu não sei se é pra descascar. Acho que é descasca e corta. Tá vendo? O ovo. Ó. As frigideirinhas aqui bem bonitinhas. Essas daqui estão de... Quanto que é o 300? É mole aí pra mim. Ah, não. Tá aqui. Deixa eu ver. Essa frigideira, gente. Ela tá com 4 dólares, ó. Bem conta, né? Bonitinha que só. Tem dessa cor também. Muito gracinha. Os corredores. Aí tem coisas assim, normal. E... Negócio de fritar. Ai, deixa eu ver. Esse daqui é legal. Não é esse mesmo. Mas parece, né? É... Aqueles palitinhos, sabe? Mas ele tem essa coisinha assim, pra quando você não sabe pegar. Pois é, mas esse daqui é do grande. Eu acho que é só pra... Poxa, esse daqui é legal pra... Quando você vai cozinhar, sabia? Às vezes você quer pegar alguma coisa assim. Gostei. O que eu não resisto, gente, é essas coisas fofas assim, ó. Ai, não, gente. Sério, é tudo tão fofinho. Ai, olha que coisa linda. Tudo lindo, tudo lindo. A gente tem a coleção toda. Olha isso. Que gracinha. Olha que bonitinho os potinhos pra lanchinha, gente. Que fofura. Do Mickey, aí tem assim, alto relevo. Isso aqui é legal pra levar uma frutinha, sabe? Um snackzinho. Muito bom. Ai, que lindo esse prato. Ai, de papel. Nossa, mas que gracinha. Pra festa, assim. Aquela pontinha da garrafa, gente. Que você enrosca assim, ó. Sabe? Pra beber água na garrafinha de água normal mesmo. É... Canudo reutilizável. Aqui tem os hachis também de bambu. Ó. Ai, que bonitinho. Tudo fofo. Tudo muito fofo. Aquelas colheres que eu uso, uso um grande. É... Ah, esse aqui acho que é descartável. Hachi descartável. Tá vendo? Tem 70. Hachi. Coisa pra festa, eu acredito, né? Palito de dente. E tem louças, gente. Olha que coisa linda. Tudo branquinha. Eu queria ter minhas louças todas assim. Minimalistas. Tudo assim. Tudo branquinho. É muito fofo, né? Ó, aqueles pequenininhos pra colocar molho. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Pra pôr molhinho. Aqui, gente, tem mais essas loucinhas, sabe? Pequenininhas de pôr molho, assim. Tem tanta coisa linda. Olha que lindo isso. Tudo muito bonitinho. De pôr molhinho. Olha que coisa perfeita esses pratos. É assim, tipo, cada um é 3 dólares, 2 dólares, sabe? Tem uns copinhos aqui pequenos que eu achei muito fofinho de criança, ó. Coisa linda. Muito fofo. E pra finalizar, né, gente, essas louças maravilhosas orientais que, assim... Nossa, é um sonho isso aqui. Tão lindo, ó. Quanta coisa linda. Aqui desse lado também tem, ó. Essas aqui também são perfeitas. Acho lindo o design, né, sabe? Olha que coisa linda. Muito bonito. Bom, pessoal, cheguei lá da loja Daiso. Tá aqui as coisas. Gente, eu comprei... Ó, eu achei que foi muita coisa. Eu tava nessa sacola. Eu peguei muita coisa lá e deu muito barato. Deu 24 dólares. Eu fiquei, tipo assim, chocada. Acho que com a taxa ainda. Eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo. É tudo que eu comprei lá. Inclusive, eu vou abrir as coisas. Vou experimentar o que dá pra experimentar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conhecer a Daiso. Eu, assim, me surpreendi. Inclusive, achei que ia ter mais coisas lá. Eu acho que essa não é tão grande, sabe? Mas, assim, deu pra gente encontrar muita coisa indiferente. Que eu não vejo lugar nenhum. Então, eu adorei, gente. A ida lá. Eu amei demais conhecer essa loja. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Pra fazer parte da família, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.